Bom dia, galerinha. Galerinha, vocês viram o que aconteceu aí ontem? Aula de canto, Didinho dormiu lá, fez aquele atrapalho todinho. Então, bateu uma ideia aqui em mim de fazer com que... Ele botou o Didinho pra correr, como vocês viram. Depois é que ele se trancou lá, fechou, fui lá, falei com o Didinho, encerrou o vídeo da Lila. Então, ele mesmo faz as paradas aqui e a gente continua puxando os assuntos. O que é que vai rolar? Eu vou dizer... Primeiro eu vou chegar lá, perguntar como é que foi, como é que Didinho atrapalhou ele, aquele mesmo papo de sempre. E depois eu vou dizer ao véio que Didinho sumiu. Ou seja, Didinho foi pra rua, Didinho tá morando na rua, Didinho não foi pra casa. Isso dá até uma nova saga, a saga do Didinho fugiu de casa. Didinho fugiu, tá morando pelos matos, a gente procurando ele. Então, vão dando sugestões. Obrigado pelo carinho de vocês. Se divirtam, assistam o vídeo, compartilha com a galera, se inscreve no canal. Você que tá assistindo aí da televisão, pega o celular do vovô, da vovó, do sobrinho, da sobrinha. E se inscreve pra fortalecer ainda mais. A nossa meta é chegar a um milhão de inscritos. Então, vamos embora. Vou lá no vovô agora. Olha, tá buchuda. Olha o buchão. Olha o buchão. Olha, essa é braba, viu? E será que o vovô fez amor ontem? É muita reserva. Chegar lá na mão, dando aquele velho bom dia, maroto. Tudo aconteceu aqui, ó. Olha a rede. A rede do amor. E aí, meu sogro. Bom dia, velho. Bom dia, uma porra. Oxi. Eu tenho alguma coisa. Ei, ei, ei. Primeiramente, baixa a bola. Baixa uma bola. Baixa uma bola. Uma porra. Diga de novo, baixa a bola. Diga de novo, baixa a bola. Diga de novo, baixa a bola. Tá bom. Diga de novo. Diga pra que eu baixei o botinho. Tá bom. Diga de novo. Desculpe, desculpe. Diga de novo, baixa a bola. Uma porra. Tá me cuspindo todinho, pô. Desculpe, vovô. Baixa a bola. Baixa a bola uma porra, rapaz. Precisa disso. Eu fiz o que com o senhor, pô? Você, vó, 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 vó. Eu não tô bom hoje nem com o Papa, viu? Se o Papa quiser falar comigo, eu dou uma coisa. Viu? Já não soube de nada. Calma, vovô. Precisa disso não, rapaz. Oxi. Não conversa com ninguém. Oxi. Nada, nada, não. Não conversa com... Menos de mim, ó. Tá bom. Não vou nem falar muito. O senhor tá naqueles dias. Parece que, oxi, ontem foi um dia tão especial pro senhor. Sim, eu não fiz nada, não. Eu não tive culpa, não, vovô. Do que aconteceu aqui ontem, não. Eu não sei, eu vi o que eu não tive culpa, não. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, parece que tava tudo armado. Parece que tava tudo armado. Quando eu cheguei aqui, você já tava aqui tocando um piano desse tamanho, tocando, e crescidão, e bá, 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 e... e... e o que eu cheguei aqui. E parece que foi tudo armação. Eu tenho pra mim que aquilo foi tudo armação safada. Um armação safada. Porque eu... Não pode ser uma coisa que... Tudo safado já é no dia 30, porra. Tem um beitodinho só é no dia 30 e no dia 15 é que acontece essa porra. Calma, vovô. É, puxou, a gente tava ensaindo puxou. Porra de só. Porra de só. Só que eu não ganho um centavo. Pra mim não rola o dinheiro. Não rola nada. Só rola aqui, meu querido. O senhor não ficou dono dele, ele não fez nada, e agora eu peguei de novo, eu tô investindo no menino. Vovô, vovô, tenha paciência, vovô. Eu tava, eu tava... Olha aí, olha aí o bisouro, olha aí o bisouro! Tá vendo porra de bisouro? Eu quero ver porra de bisouro. Bisouro não me manda. O bisouro que me manda é você. O bisouro que me manda é você. O bisouro que me manda é você. Que isso, vovô? Tá me chamando de bola bosta. O bisouro que me manda, que me manda, que me manda, bola bosta é você. Você é que é o bola bosta. Você é que é o bola bosta. Me chamaste de bola bosta? Você é o bola bosta. Tá achando rir, né? Tá achando rir. Então, eu tô... Não, eu sou um bola... Ah, eu sou um bola bosta. Tá bom, vovô. Tá bom, vai. Cala de raparulho. Oxe, tá bom. Mas, vovô, veja, peraí. Eu vou até te dizer. Vou até te dizer. Vou sentar aqui. Com licença, hein? Obrigado por me chamar pra entrar. Eu não tinha medo, nem quero. Ninguém você entra de inserido. Quando você me mostrou, se você não me ia explicar, aí ela me olha. Tem coisas que a gente tem que resolver logo. E essa é uma situação. Vê só. Didinho estava desafinando muito. Eu fui gravar uma música com ele. Ele estava sem condições. Eu disse assim. E por que você não foi lá na casa da mãe dele fazer lá? Ou na sua casa? Ou foi-se embora no cabaré? Ou aonde quisesse fosse? Vô, vovô. Vê fazer aqui. O que foi que eu pensei? Deixa eu te explicar. Eu só preciso de um voto de confiança teu. Um voto. Mané, na minha cabeça, aqui ele está tendo uma armação tua. Vovô, deixa eu te explicar. Posso falar, por favor? Foi o seguinte. Na casa da mãe dele, eu fui buscar ele lá. A gente ia ensaiar lá. Eu peguei o teclado, a fonte e levei pra lá. Quando eu levei pra lá, ela disse assim. Ai, meu filho, está sem luz aqui. Já faz desde cedo. Desde 10 da manhã. Descortou a luz e foi de luz. Ela disse. Não, é na vizinhança toda. Beleza. Aí, eu não posso fazer zoado em casa não, por causa da menina. Aí eu disse assim. Eita, pô. O velho não está. O velho foi na casa do menino dele. Eu vou pegar a chave aqui com minha sogra. E vou abrir. Vou ficar no terraço tocando. Somente, vovô. Agora, a gente ia ensaiar. E eu disse assim. Olha, Didinho. Quando der, certa hora, deixe seu pai tranquilo. Mas aquele menino é fogo. Ele não bota uma coisa na cabeça agora e já se esquece. Ele disse assim. Tá bom, mané. Tá bom. A gente vai ensaiar. E depois eu vou pra casa, né? Eu disse. É, meu filho. Aí o menino bateu na cabeça quando vê o senhor em dóida. Ele gosta do senhor que só apoiou. Ele ama o senhor, vovô. Aí disse. Olha, é sério, 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 sério. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Se aquele menino não vir pra cá, vai ser melhor. Porque toda a minha vida que esse menino vem pra cá é só pra atanar, sabe, meu filho? Tu tá... Só pra atanar, sabe, meu filho? Eu vou... Olha, se ele não vir pra cá, vai ser melhor. Tu tá... Não, 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 não. Tu tá negando o teu menino, vovô? Não, já tem problema demais. Já tem problema demais. Ô, vovô, tu já viu seu filme De Volta pro Futuro? Porra de Volta pro Futuro. O cientista tá com a tua cara, essa cabeça branca do senhor tá com a cara do cientista que inventa uma máquina que vai pro futuro. Somente ela só... Ei, calma, vovô. Deixa ele ter um aperreio. Ei, ei, deixa eu te dizer o negócio. Pera aí, calma. Deixa eu lhe dizer o negócio. Pera aí, não sei. Tá sem cueca. É o quê, mano? Tu olha, vem pra... Bebe, 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 bebe. Tá nadando mesmo. Querem saber se eu tô com a coisa... Manda tua manzinha aqui e investigar. Manda tua manzinha aqui e investigar. Vem cá pra gente conversar, pô. Oxi. Vem cá. Tá charme da pô, vei. É bonito o que é a pô, meu irmão. Aí falando mesmo assim, olhando bem assim. Mané, tu não vem me matar nada não, meu irmão. Não, eu tô não. Eu quero... Eu não tô pra brincadeira não, meu irmão. Eu quero saber, eu quero saber. Quando eu fui... Olha. Eu não tô pra brincadeira não. Aí, deixa eu lhe dizer. Aí acabou... Tu não sabe nem como é que tá. Eu, como é que eu tô. Quando eu tava ali deitado, já, aí chega a Didinho gritando aqui no portão. Mané, mané, mané. Olha pra que ele tinha ido. Já tinha ido embora. Ele não ficou aqui não. Tu ficou achando que ele ficou aqui? Ficou não, foi embora. Aí chegou aqui gritando. Dali em diante, vovô. Eu não tive culpa não, porque eu não quis que ele viesse pra cá. Eu queria que ele ficasse comigo, mas ele é colado com o senhor. Parece que ele nasceu... Pode descolar. Pode descolar. Pode descolar que essa cola não tá prestando de jeito nenhum. Só tá me dando desmantelho. Só tá me dando desmantelho. E ele fez o que que atrapalhou o senhor aqui? Me diga. O que foi que esse menino fez? Que eu só... Na hora que... Mané, mané. Tu que lembrasse, tu que lembra. Foi o dia 30. Foi ontem. E ontem de noite. Era o dia. Deu merceio. A sapeca. A sapeca. Bolsonaro. Fizesse o que, velho? Era... Era... Arrochar o nó, porra. Calma, vovô. Calma, calma, calma. Arrochar o nó. Ei, calma, porra. Calma, calma. Mas não teve não. Fez não. Fez não. Fez o que, porra? Fez o que? Por isso que tá assim, inchado. Tá grande. Mané, mané, mané. Olha, mané, mané. Eu acho que tu gosta de ir a panar, mané. Vovô, vovô, vovô. O menino fez o que aqui que ele aperreou? Me diga. Ele não deixou não, mané. Ele não deixou não. Era noite de eu arrochar o nó. Ele não deixou não, mané. Sabe o que eu acho? Ele chegou aqui, mané, mané, mané. Olha. É porque tu fosse mal, ele te enganquei. Não, não, vovô. Ele aqui. Ele deu vontade dele chegar. Deu vontade dele meijar. Deu vontade dele comer doce. Deu vontade dele ficar sonando, batendo aqui na porta. Olha. E por que tu não deixasse essa porta aqui aberta? Você bebeu, já não tava funcionando bem. Eu acho que é isso. A verdade toda é essa. Eu acho que o senhor... A velha querendo... E as coisas não estavam funcionando. E ele batendo aqui, desmanquei o todo. Na verdade, sabe o que eu acho tudo? Sabe o que eu acho? Vou dar a minha opinião aqui. Agora, doa quem doer. Eu acho que o senhor fica inventando essas histórias, culpando os outros. Mas quem não tá dando mais no couro é o senhor. Mané! 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 Bora fazer um teste? Bora fazer um teste? Eu vou pegar sua filha e vou ficar aqui no terraço. E o senhor... Ai, ai, ai! Respeito minha filha. E o senhor vai ficar falando na sala. Você respeite minha filha. Oxe, eu faço do mesmo jeito. Você respeite minha filha. Ai, ai, rapaz! Respeite minha filha, vô. Respeite minha filha. Não, não, porque esse negócio de falar que eu não consegui fazer. Oxe, eu faço até no shopping. Você respeite minha filha. Eu faço até no shopping. Peraí, vovô. Ei, ei, ei. Tá bom, vovô. Tá bom. Pare com isso, por favor. Ai, 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 vovô. Batendo na janela. Batendo na escadinha. E o pai. Oxe, eu... Ah, vovô, tem hora que eu penso assim. Tu tá precisando de um remédio, velho. Remédio é uma porra. Meu remédio, meu remédio. Meu remédio é você sair... Sair de perto de mim. Você sair de perto de mim é um remédio. Você sair de perto de mim é um remédio. Outro que tu manda sair de perto... É o melhor remédio que tu. Já mandou o dedinho ir pra fora. Porque ele tava demais. Ontem tava demais. Tá bom. Tava demais. Nada demais. Eita, pô, peraí. Rapidinho, vovô. Peraí que a gente continuou aqui o papo. Eita, Dilurde. Peraí. Gabi, peraí. Vem pra cá de novo. Oi, Dilurde. O que foi? Ahn. Meu Deus, Dilurde. O que foi? Meu Deus.